Vocês acham que dá bom eu abrir umas caixinhas no CSGO.net, tentar ganhar alguma skinzinha top lá e largar a mão da Valve? Porra, papo 10, eu já perdi 20 mil reais abrindo coisas da nova operação e só um monte. CSGO.net é muito superior que a Valve. Vamos lá, tô aqui no CSGO.net com 400 dólares. Se você quiser depositar aqui no CSGO.net, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SALLO, S-A-U-L-L-O, que você ganha 40% de bônus no seu depósito. Além disso, você usando o cupom SALLO no CSGO.net também participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de setembro são de 10 skins Casey Hartnett, 5 facas Casey Hartnett e 5 AKs Casey Hartnett, no valor de 7 mil reais no total. Vão ser 7 mil reais dividido pra 10 pessoas, cada uma vai levar uma parte desse prêmio. Na verdade dá mais de 7 mil reais, porque tem skin que não é 700, tem skin que é mais de mil. Então, cupomzinho SALLO no CSGO.net e pra você participar é só usar o cupom SALLO e mandar print no formulário que tá na descrição. Mano, eu vou confiar na caixa do T. Diablo, velho. Nossa Senhora, tá ó... Ai, mesurei. Merda. Merda. Hum... 30 virou 70, velho. E 70 vira 300. Hum... 70 virou 130. Pera, confia. Speedrun de Profit. Caralho, velho. Era o speedrun do Profit, velho. Pera aí, a gente tem que fazer o speedrun do Profit então, vai. Ó, Pimba, 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 Pimba. Não vou nem ver o que veio já. Pimba, 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 Pimba. É, não deu muito certo esse speedrun aqui não. Mano, tem que dar certo. Pimba. Pimba, 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 Pimba. Pimba, 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 Pimba. Pimba, Pimba, Pimba. Pimba, Pimba. Chama! Uuuu! É isso, Papito! Chama! 36 dólares virou 300. 36 fucking dólares virou 300. Olha isso daqui. 1% eu ganhava, irmão. 1 fucking por cento eu ganhava. Mano, agora é Pimba, Pomba. 10 caixa de saldo aqui pra comemoração. A gente vem aqui no contrato, Pimba, 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 Pimba. Nossa, aí foi a bala, hein? Ih, 5% com uma batuinha fly que não vai vir. Tem que ter a noção, né? Tem que ter a noção. É, eu vou tentar fazer uma coisinha. 1% Se ganhar é do chat, combinado. Se eu ganhar é do chat. Se eu ganhar essa baioneta aí é do chat. Se eu ganhar essa baioneta é do chat. Ah, caralho, é do chat, Pimba, Pimba. Tem que ser 10 dolinhos, Saulão. Foi a frase que ganhou essa faca pra vocês. Caralho, 1% já daria bom, na real. 1% já daria bom. De novo, mais um aprimoramento que com 1% daria bom. E vou solicitar também... Ou eu faço loucura com essa M9? Será que deixa eu tentar com 2% ganhar uma gama Doppler? Ah, teve uma emoção. Tá, vamos esperar chegar aqui a faquinha do chat, velho. Aí já chegou, na real. Veterana de guerra, clã. Vamos ver como é que ela tá. Aí vocês falam pro Saulão, devolve e pega outra. Ou fica com essa mesmo. Ó, velho, 0.98. Que porra é essa, irmão? Tá ótima. Pega essa. Tá legal. Fica com essa mesmo. Linda. É isso, velho. Essa faca é pro chat. Semana que vem eu vou sortear pra vocês. Pode cobrar. Ó a faquinha do chat. Como é que ela vem? Velho, pior que esse azul tá um charme nela, né, velho? É só na ponta. É só na ponta também. Pior que tá legal essa faca, mano. Pior que essa faca tá legal, velho. Olha isso. É só a ponta azul. Ai, que da hora, velho. Que da hora. Deixa eu ver quanto que vale essa faca do chat. 1.300 reais, velho. 1.300 pila. Ah, tá top, irmão. Tá top. Tá top. Ó. Porra, agora eu quero pegar uma baioneta pra mim, velho. Eu acho que eu vou meter o louco. Vou tentar fazer uma... Aquela que se ele tem esse dólar e virar uma baioneta pra mim, velho. Aprimoramentos. Ba... Ionete. Baioneta Doppler. 55%, velho. A gente pode pegar, ver se tá bonito. Se tiver feio, a gente devolve. Acho que é o esquema, velho. Fé. F. Porra, a do chat a gente ganha com, sei lá, 10 dólares. E a minha a gente perde com 300 dólares. Mas ganha porque nós não é guloso. E eu sou guloso, irmão? Eu não sou guloso, não. Porra, só sei que eu fiz um aprimoramento aqui, velho. 3% pra ganhar uma faca pro chat. Deu bom, velho. Deixa eu ver se eu tenho algum dinheirinho aqui. 81 reais. Peraí, dá pra fazer uma última coisa aqui. M4. Minimaware. M4. Minimaware. Tem a chance de vir outro M4 Minimaware. Não. Teco. Porra. Velho, veio duas Teco, veterana de guerra. Mano, tá bugada a Valve. Na hora que vier a faca, vai vir duas facas então. Porque, ó. M4 pouco usada. M4 pouco usada. Teco, teco, veterana de guerra. Teco, teco, veterana de guerra. Porra, é essa, irmão? Então é isso, mano. Conseguimos pegar essa faquinha aqui com 3% de chance, velho. 3% de chance. 10 dólares virou essa faquinha. Pode demais. Lembrando, csgo.net. Utiliza o cupom SALLO. E sempre que você depositar usando o cupom SALLO, você participa do sorteio mensal. E o sorteio mensal do mês de setembro são de 10 skins. 5 AKS Kiziharned e 5 FAKS Kiziharned. É isso, meus lindos. Um beijão do SALLO pra todos vocês. E fui! Tamo junto, vez! Top direction! Leo! E aí Tchau! Tchau! Tchau!!